Música Abraço gente, amiga de Portinova, Dom Silvério, Mariana, Ouro Preto, Santa Cruz, Piedade Estamos iniciando mais uma edição do programa Espaço Aberto de hoje Segunda-feira, 18 de maio de 2020, muito frio em Portinova E hoje esse cara que eu vou receber no programa, ele é fantástico Durante muitos anos trabalhei junto com ele na Rádio Montanhesa M de Portinova E tive a oportunidade de conhecer Luciano Duarte Já o conhecia da Rádio Tropical quando ele militava como locutor lá na Tropical da cidade dele de Dionísio Quer mandar um abraço pra São, pra Marcelo, lá em Dionísio Que estão sintonizados pelo www.tveducar.com.br E também pelo Facebook, barra TV Educar, ao vivo o programa de hoje Luciano, prazer tê-lo aqui comigo, Luciano Duarte Abraço Wesley, pessoal de casa também um abraço Tudo de bom, cuida-se, né? Prazer é nosso de poder estar aqui na TV Já tive a oportunidade de participar, né? Na época do Zé Cunha, do Bombassaro Já tive a oportunidade, há muito tempo não vim aqui Mas é um prazer estar aqui com você A gente vai tentar falar um pouquinho de futebol Que tá meio parado Nem poderia ser de outra forma, né, gente? Nem poderia Mas vamos tentar aí Pincelar as notícias que tem aí Trazer alguma novidade Enfim, vamos falar de futebol que é sempre agradável É bom demais E o Luciano, em breve Se Deus assim nos permitir Nós estaremos fazendo um programa esportivo aqui Começamos a alinhavar hoje esse assunto E em breve, quem sabe, vai dar tudo certo, né, Luciano? É, como a gente tava falando, né? É necessário um pouquinho de paciência Porque a gente tem tanta coisa mais urgente pra pensar agora Do que o futebol Sim, sim A gente tem que pensar na saúde das pessoas agora, né? Principalmente daquelas pessoas que fazem parte desse grupo de risco A gente não pode deixar de pensar na economia também, né? Que vai causar um estrago muito grande É preciso achar um meio termo, né? Para conciliar as coisas aí Nem tanto ao mar, nem tanto à terra Mas futebol a gente vai deixar pra pensar nisso depois Que as coisas estiveram mais claras É verdade Mas antes, eu tive um encontro com o doutor Marcos Pestana Que é ex-secretário de Estado Em dez anos no governo de Minas Gerais Dez ou mais um pouquinho Ele revolucionou a saúde em Minas Gerais E o doutor Marcos Pestana Foi deputado estadual, federal Vai falar para o telespectador do programa Espaço Aberto Da sua TV Educar Sobre a pandemia Solta aí, Dinei! Wesley, um prazer enorme falar com você E com seus espectadores E agradeço o convite pra comentar Esse difícil momento Que todos nós atravessamos É uma crise desafiadora Na verdade, é a superposição complexa De três crises A crise sanitária A crise de saúde Fruta de um vírus Que ainda não foi dominado Não há vacina Não há remédio de eficácia comprovada E, portanto A única estratégia eficiente Pra que o sistema hospitalar Não entre em completo colapso É o distanciamento social Graças aos governadores e os prefeitos Nós levamos à frente Uma estratégia extremamente difícil As pessoas estão inquietas É evidente que terá um preço econômico muito forte Nós teremos uma recessão Um aumento de desemprego Mas agora trata-se de salvar vidas Então a primeira crise É a crise da saúde Felizmente, com todos os problemas Defeitos, obstáculos O SUS é um sistema nacional Que consegue ter capilaridade Ter descentralização suficiente Pra chegar em cada canto Desse país continental Chamado Brasil Então nós estamos segurando a barra Heroicamente O sistema de saúde Mas essa semana Mas essa semana será o início do pico da epidemia Nós teremos, infelizmente, é o aumento de casos e de óbitos Já vamos aí O governo tomou algumas medidas No sentido de dar suporte aos mais frágeis Programa de renda mínima De crédito para pequenas e médias empresas Tudo que é possível está sendo feito Mas haverá um preço a pagar Inegavelmente Mas nós temos que cuidar primeiro das vidas A ordenação Esse é o momento do país estar unido Não é momento de O jogo pequeno da política De ideologias Não importa muito O Brasil tem um desafio enorme pela frente E agora é hora exatamente De todos nós Cada um No seu âmbito No âmbito domiciliar Familiar No âmbito profissional Ter esse espírito De defesa Do nosso país Da nossa população E deixar as disputas políticas Ideológicas Pra outro momento É preciso ter menos Tensão Instabilidade política Infelizmente A crise econômica E a crise de saúde Veio de fora É um vírus Que surgido na China E que ninguém previa A crise política não Nós é que Estamos Somando essa crise As outras duas Então Você Wesley Que no seu programa Sempre tem um foco especial Na saúde É importante dizer As pessoas Que nesse momento O isolamento social Essa semana Será provavelmente O pico da epidemia E portanto Nós temos Que ter muita disciplina Solidariedade União Então tá aí A presença do Doutor Marcos Pestana Que foi secretário De estado De saúde Revolucionou a saúde Em Minas Gerais E hoje Está radicado Em Brasília Foi deputado federal Teve a oportunidade De reassumir O mandato Não quis E está Na iniciativa Privada Mas é um grande nome Da política mineira Anotem aí Do outro lado Da moeda A gente vai escutar Agora o prefeito Vai ouvir As declarações Do prefeito De Mariana E presidente Da MAP No sentido De apoiar O comércio local Da nossa região Fala do Bom Aqui para Parabenizar A equipe Da MAP Que criou Um projeto Eu achei bacana Onde Trabalha junto A toda a nossa População Da micro região Para que estimule E faça compra No mercado local O empresário Faz parte Da nossa história Faz parte Da nossa cidade E nós Que moramos Em todos esses municípios Precisamos valorizar Cada vez mais Esse comércio local Valorize os nossos Empresários Ajude Para que esses Empresários Possam passar Por esse momento Difícil Superar Esse momento Complicado Dessa pandemia Para que a gente Possa voltar Ainda mais forte Valorizando O produto Que é nosso Que é aqui Na nossa região As palavras Do presidente Da MAP Duarte Júnior Que é prefeito Também Na cidade De Mariana Agora nós vamos Entrar Aqui no esporte Meu convidado Luciano Duarte No qual Fizemos Fizemos Grandes Jornadas Esportivas Bons tempos Bons tempos E Patingão Mineirão Você já foi comigo Várias vezes Naquele ano Pequena Pequena Dito Que é Sem muito Recurso Também A gente teve Que fazer Isso Mas No caso De cruzeiro Atlético A gente foi Até Empatinga É muito É muito legal Você chegar Em um estádio Igual Aquele Numa cidade Igual Aquela E poder Fazer Jogo De cruzeiro De Atlético Ali de perto É realmente Uma sensação Assim Muito gostosa E a gente Não pode Desnegar Também Que a viagem De Ponte Nova Até Patinga Que também Era muito gostoso O bate-papo Era o melhor Era o melhor Eu Você Marcão Quem mais A Dilson A Dilson É Tinha Tem mais gente JG JG Narrava de vez em quando É mas o JG Ele ficava em BH É ele ficava em BH Mas ele chegou aí E Patinga A ocasião Chegou em BH É Marcão 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 que hoje Está lá em No Espírito Santo Está lá no Espírito Santo Cidade Serra Me parece Não, não Me foge agora Me foge agora Porque a rádio que ele está agora Nova Onda Nova Onda É o nome da rádio Da rádio Eu não lembro o nome da cidade Que é uma emissora Que tem rádios em duas ou três cidades É verdade Mas então era legal também Resenha após o jogo Acabava o jogo Era muito legal O Rango Nossa E toda a imprensa De BH Local também Todo mundo se encontrava No mesmo local Então a gente estava ali Misturado No pessoal da grande imprensa E era muito legal Era muito bom Valia o esforço Valia o esforço Era muito legal Tipo assim São tempos que não voltam mais A gente tem que ficar Só com essas boas lembranças Deixa eu te perguntar Justamente isso O que aconteceu Que houve essa mudança drástica Luciano A Federação mineira A Federação mineira Os clubes impuseram Que as grandes rádios Foram Fossem as mais beneficiadas Para transmitir os jogos Hoje é muita frescura Que a gente vê no Mineirão O cara não pode Ultrapassar Tem muita coisa né Acabou com a graça do futebol também Eu Wesley Não sei se você lembra Mas você O Rafael Seu irmão E eu Nós fomos aquele cruzeiro e grêmio Pela Copa Libertadores Da América Foi o último jogo Que eu fui no velho Mineirão Então o acesso da imprensa Até aquela época Era Era muito mais fácil Do que hoje Muito Aí depois Foi aquela expectativa Da Copa do Mundo Aqui no Brasil A adequação Sofisticaram demais Padrão FIFA Então Mudaram muito A forma De credenciar A imprensa Então ficou tudo Muito difícil E junto a tudo isso Começou a vir aquela crise Falta de patrocínio Falta de apoio Então para as Para as emissoras De pequeno poste Como é a nossa né A gente tem que Admitir que a gente Não tem uma mesma força Que é uma rádio Tatiaia Que é uma rádio Bandeirantes Jovem Pan São grandes rádios Que tem por aí A gente está muito longe De ter uma força igual a essa Mas eu me lembro muito bem Que a cabine da rádio montanhesa Tinha lá no Mineirão É porque Só para explicar aqui né Digamos assim Que na metade Daquela arquibancada Só para que Para quem Meio campo Certinho Para quem esteja Assistindo em tenda Pega toda a arquibancada Do gramado Até o teto Na parte do meio Tinha acho que Cabines Era 28 Ou 29 E só as grandes emissoras É que ficavam Nessa parte aí Entendeu Então as emissoras Que iam lá Esporadicamente Alguma coisa assim Elas ficavam Lá em cima No topo Praticamente debaixo Da No setor Acima da arquibancada Então a visão Era muito ruim E a montanhesa Naquela época Ela tinha esse privilégio Se eu não me engano A cabine nossa Era 23 Por aí A coisa que eu mais adorava Era o pós-jogo Transmitido Você saia aqui No jardim de Palmeiras Pô Vocês deram um show Na transmissão Era top É um respaldo Dentro do que a gente podia Dentro do que a gente tinha Do material Das dificuldades Mas era realmente A gente tinha um respaldo Muito legal Realmente da população Era muito bom Mas como eu te falei Infelizmente Muitas coisas aconteceram Crise econômica Enfim Acabou atrapalhando Isso aí Mas consequência dos tempos A gente tem que se adaptar Adaptar bem Vamos faturar E na sequência Vamos falar do futebol De Ponte Nova Futebol estadual Campeonato brasileiro O futebol pós-pandemia Com meu grande amigo Luciano Duarte Até já Muito bem De volta com o programa Espaço Aberto Mandando um grande abraço Para a esposa do Luciano Duarte A Lúcia E a sua filhinha Mariana Ligadinhos aí No programa Espaço Aberto Manda um alô aí Lu Isso aí Beijo Lúcia Beijo a minha querida filha Mariana Levadinha É Puxou quem? O pai ou a mãe? Eu acho que puxou a mãe O pai é quietinho Manda um alô lá Para Dionísio também Pois é Rapaz Você está em falta Com o Dionísio Pois é cara É porque O que acontece? Eu gosto muito de lá Entendeu? Ninguém discute isso Eu gosto muito de lá Mas o acesso até lá Eu só tenho moto E eu tenho que ficar dando a volta Para pegar asfalto Tenho acesso que é pela terra E até a correria Do dia a dia de hoje Não Wesley Tem muita coisa Eu praticamente trabalho Todo dia Agora com essa questão aí De estar tudo parado O futebol local está parado Então agora que eu estou tendo um pouco de folga Aos domingos Mas também não posso sair Entendeu? Tem que dar uma assistência Tem que dar uma assistência E não pode Porque tem as barreiras Minha mãe tem uma certa idade Tem tudo isso Que eu não posso ficar indo lá Então fora essa questão aí Tem essa correria Aos domingos E eu tenho muitos amigos lá Que eu também perdi o contato Por causa dessa coisa De todo domingo Ter que trabalhar Para garantir um dinheiro extra Para buscar sempre algo mais Para garantir uma alimentação boa Para a esposa Para a filha A correria nossa hoje Está demais Terrível Você está com um novo projeto aí também Pois é cara O que que acontece A internet hoje Ela oferece muitos caminhos Para a gente Se as pessoas Que tem o meu facebook O meu whatsapp Entrarem lá Vão conseguir falar comigo O dia inteiro Eu estou online O tempo inteiro Só que eu não estou A toa ali O tempo inteiro Eu estou trabalhando O dia inteiro Por que que eu estou dizendo isso Porque a internet Abre muitas formas De você Completar sua renda hoje Ampliar os horizontes Crescer Fazer cursos online Então eu estou Começando a me dedicar muito A área de publicidade Entendeu? A minha meta É começar a gravar Propagandas A nível de Brasil É um mercado Amplo Com muita gente Conceituadíssima no mercado Eu sei que não é fácil Mas a gente tem que começar Ouvindo as pessoas experientes Ouvindo os conselhos Fazendo cursos Que eu estou de olho nisso Entendeu? Para a gente começar A aperfeiçoar Então agora Como eu te falei São consequências Do tempo A gente tem que procurar Se adequar A essas mudanças E é isso que eu tenho Feito agora Entendeu? Estou partindo para esse lado É um projeto ainda Muito novo Estou engatinhando Está em fase de aprendizado De quebrar a cara De descobertas Entendeu? Mas se Deus quiser Vai dar certo Se Deus quiser Vai mandar um abraço Para Marcelo Para sua mãe Pois é Um abraço para o pessoal Da minha terra Dionísio Minha mãe Helena Marcelo São Cunhada São Sobrinho João Marcelo João Marcelo está lá Está grande Está Eu acho que tem Com 12 anos agora Muito né Fala João Marcelo E tem também O sobrinho aqui O Marcelo Marcelo que mora aqui Mora lá no Triângulo Perto de você né Pertinho a Leta Já está Lá para ele Mandei a Débora também Já está Já está estudando O Marcelo O Marcelo O que que acontece Ele estava estudando Em São Paulo Ah é? Ele está estudando em São Paulo Só que com essa questão De estar praticamente Tudo parado Então ele voltou para cá Está em casa E está estudando online Sim Qual curso que ele faz? O que lá é o risco né Relações internacionais Olha bacana hein Está sonhando alto o menino Vai O voo é alto Pois é Muito alto né Demanda muito conhecimento É E muita vontade também né Com certeza Ô Luciano Campeonato Municipal Palmeirense Ponte Novense Primeiro de Maio É Os dois Ponte Novense Primeiro de Maio Disputando a Copa dos Inconfidentes E o Palmeirense Me parece Que deu uma freada Depois que foi Campeão Da Copa dos Inconfidentes E parece que Iria disputar O Campeonato Regional Do Açúcar Como é que você vê Essa análise do futebol De Ponte Nova Onde existe Grandes estádios Grandes torcidas E uma rivalidade Ferreira Entre as equipes Pois é Wesley É uma pena né Que aconteceu isso Justamente agora Não só por causa do futebol Tá gente Mas como O assunto que é o futebol É uma pena Porque justamente Quando começou A Supercopa dos Inconfidentes E do Vale do Piranga Que pega os times Aqui de Ponte Nova Times aqui da nossa região Times de Mariana Ouro Preto Enfim Abrange uma região Muito grande E logo no pontapé inicial Vê essa questão Da pandemia Que parou tudo Eu achei que foi Muito ruim Para os amantes Do futebol Local A gente curte muito Futebol local Apesar dos afazeres E tal Mas foi uma pena Realmente E sinceramente Eu acho que está muito difícil Agora para a gente Ter uma noção De quando voltará a ser Sim Porque tem todo um contexto Porque no futebol Profissional Já tem todo um protocolo Né De não só os jogadores Mas todas aquelas pessoas Que estão envolvidas No contexto do futebol Então para isso exige Conversa com médicos Clubes A disponibilidade de testes Enfim Uma infraestrutura muito grande Para que os atletas E as outras pessoas Envolvidas Não corram risco E o futebol amador Não tem tudo isso E quando a gente fala De shows Quando a gente fala De futebol É impossível A gente não pensar Em aglomeração De pessoas Ah tem com certeza Né Igual por exemplo Como é que você vai cobrar Do torcedor No estádio de futebol Manter uma distância De um metro Um metro e meio Dois Na minha opinião É muito difícil Fazer isso Então assim É complicado A gente falar agora Uma perspectiva Boa Para o futebol local Por causa desse Contexto Vamos pegar aqui O time do Meio de Maio O Ponte Novense Sempre lota o estádio Sempre lota o estádio Como é que você vai conseguir Manter um distanciamento Dessas pessoas Não tem jeito Então pensando Pensando dessa forma Nesse ângulo Eu acho que Para voltar ao futebol local Seja a Supercopa Dos confidentes Seja o outro campeonato Muito importante Que a gente tem aqui Que é o campeonato Do açúcar Que também envolve Toda a região Um campeonato Que cresceu muito Nesses últimos anos Tem muita importância também Como é que faz Para manter Todo esse distanciamento Todos esses cuidados Com as pessoas envolvidas Então a gente Vai ter que esperar Um pouquinho Para ter uma noção Do que pode ser O futebol local Os dias tem sido Tristes Sem futebol Eu acho que A situação De flexibilização Com os picos Que a gente está vendo Dessa pandemia Eu acho muito temerário Voltar agora também É porque Por exemplo Sem querer Mudar de assunto Mas só para pegar Como exemplo A Alemanha Voltou o campeonato No final de semana Passado Só que O que que houve Por que? Porque lá tinha baixado O número de casos Flexibilizou Já aumentou um pouco O número de casos Então E olha que lá Tem uma estrutura de saúde Que é uma coisa espantosa Fantástica Fantástica Não dá nem para comparar Então se um país Com toda aquela estrutura Teve esse problema aí Entendeu? Imagina o que aquilo Pode acontecer Num país como o Brasil Que é imenso Continental Sim Entendeu? E que Você pega aí Estados Que tem uma estrutura De saúde muito boa Como é o estado De São Paulo Principalmente a capital Sofrendo muito Imagina o que Que pode acontecer Em cidades Que não tem o mesmo Poder Mesma qualidade De saúde É muito difícil Um estado igual aquele Luciano Pós-pandemia Como é que você vê O futebol nosso É complicado É complicado É por causa disso Que eu acho Que pode ser difícil Porque as pessoas Vão pensar muito Eza Não só nela Porque a pessoa Não é pensar nela Ela tem que pensar Nas pessoas que estão À sua volta As pessoas que estão À sua volta Que fazem parte Do grupo de risco Com certeza Entendeu? Então é por isso Que eu acho Que pode ser difícil Essa volta Principalmente em relação A público Por causa disso aí Luciano Eu sou um defensor Do futebol municipal Do campeonato municipal De Ponte Nova Como é que você vê Hoje a estrutura Da liga municipal E dos outros clubes Afora Ponte Nova Afora Ponte Nova e Palmeirense Que são já estáveis Real Atlético Clube Municipal Atlético Clube Ana Florença Como é que você vê A situação Existe uma luzinha No fundo do túnel Para que a gente Tenha de novo Um campeonato municipal Como sempre tivemos? Wesley Como eu não sou daqui Eu não conheço A história do futebol De Ponte Nova Como você conhece Como o Marcos Dias Geraldo Janos O Dimas José Não tenho conhecimento Do futebol Que vocês têm Do futebol daqui De Ponte Nova Já escutou falar? Sim, escutava muito falar Antes Eu nem pensava Em vir trabalhar Aqui em Ponte Nova Já ouvia falar Entendeu? Mas eu acho Que se a gente quiser Fazer voltar O futebol de Ponte Nova Até aquela força De antes É necessário Que a gente faça Realmente um campeonato Focado Nos bairros Aqui de Ponte Nova Porque tem muita gente Tem muita gente boa De bola Que não tem espaço É porque trazem Muitos jogadores De fora É Porque o que acontece? Encarece Por exemplo Você pega Primeiro de Maio Continua vence São times Que pelo nome Que tem Que pela história Que tem Eles entram No campeonato Com a necessidade De fazer um grande trabalho De ganhar Campeão É Mas aí É diferente Porque do outro lado Você vai ter Outros times tão grandes Com jogadores tão bons Como? E futebol É dentro de campo Que se resolve Futebol São 11 contra 11 Um dia De azar de um E mais sorte do outro Enfim Não dá pra gente cravar Que o time com o melhor elenco Vai ganhar tudo Não dá Mas então Times desse porte Eles sempre entram Com aquela obrigação De fazer um melhor Entendeu? Então às vezes Não sobra tanto espaço Devido a essa obrigação Pra abrir espaço Pra aqueles jovens Que vêm da base Então eu acho Que seria importante Fazer um trabalho Que focasse mais Os bairros aqui de Ponte Nova Pra descobrir novos jogadores E que ao mesmo tempo Que descobrisse esses jogadores Eles começassem a disputar Os campeonatos mais pesados E pegando bagagem E criando uma estrutura Física, psicológica E técnica Pra poder jogar No time de cima Dos grandes times Aqui de Ponte Nova Eu estou muito afastado Do futebol também Desde quando saí da emissora Eu não tenho acompanhado Muito o futebol local Você deve estar acompanhando Mais do que eu Porque de vez em quando Vocês transmitem Alguns jogos A gente deu agora Uma parada É, por causa da pandemia Agora está tudo parado Nesse período Antes da pandemia Que vocês acompanharam aí Primeiro de maio Acompanharam Você viu algum nome Que possa mostrar o futebol Como foi a época de pipoca Como foi a época de tanto Dalmi De tantos outros jogadores Doracy, goleiro Herói do sertão Você viu? Wesley, pra mim é meio difícil Apontar isso Porque antigamente Na sua época Eu trabalhava no campo Eu era repórter de campo Hoje a minha função É mais no plantão Eu fico lá no estúdio Até pela parte técnica Aconteceu alguma coisa Você tem que segurar Como eu estou na rádio Desde o começo Então eu conheço Toda aquela estrutura Conheço todos os cabos Ali da rádio Então eu sou muito útil ali Se der alguma coisa Entendeu? Então eu não tenho Ido muito a campo Então eu não estou Lembrando agora Pode ser que tenha Não estou dizendo que não tenha Entendeu? Mas talvez eu não seja A pessoa mais indicada Nesse momento Para poder te falar De um grande nome agora Entendeu? Porque eu não tenho Ido muito a campo Então é difícil Eu poderia estar sendo injusto Aqui com alguém Entendeu? Então é mais difícil Para eu apontar Um jogador Que seria um destaque Agora dessa turma Mais jovem Só mandar um grande abraço Para o meu amigo Braulio Lá da Casa de Carnes Principal Que fica aqui ao lado Do Posto Palmeiras No Guarapiranga O Braulio É proprietário Da Casa de Carnes Principal E tem um atendimento Nota 10 Carnes Peixes Aves Tudo de primeiríssima linha Você encontra Na Casa de Carnes Principal Nós vamos faturar E na sequência Futebol Estadual Cruzeiro Atlético América É o nosso papo Até já Tchau Entre outros Pois é Inclusive hoje Saiu até um Balanço Feito por uma empresa A Croll Contratada pelo Cruzeiro Em março Para fazer um balanço De todas as dívidas Do Cruzeiro Eu fui constatado Até gastos Com cartão Corporativo Brincadeira Em boate Tudo que você imaginar Praia Praia Amazonas Fizeram do Cruzeiro Realmente A casa deles As contas Do Cruzeiro Eu não vou nem falar Que eram contas deles Porque talvez Se fosse Conta Fossem contas deles Talvez eles Não teriam gasto Da forma tão irresponsável Da forma que foi gasto E agora o Cruzeiro Está aí nessa situação Muito difícil E a situação Pode se complicar Mais ainda Porque Não tem O Cruzeiro Atrasou Parece que março E abril Já atrasou O pagamento 60 dias Por quê? Porque não tem receita Entendeu? Então A situação do Cruzeiro É preciso Que o torcedor do Cruzeiro Tenha muita paciência Paciência E tem que apoiar Tem que apoiar Não pode Porque o O torcedor Aquele verdadeiro Eu não acompanho O time só na hora boa Agora tem que mostrar Mas isso é legal Porque aqui no Brasil O que acontece A gente pega vários times Que foram para a Série B E tiveram apoio maciço Da torcida Então acho que com o Cruzeiro Não vai ser diferente O que pode atrapalhar Talvez O torcedor A marcar presença Eu leio Ouço muitas reclamações É se realmente o clube Não for passado a limpo Vai ter eleição na quinta-feira Quinta-feira agora Pois é Eu não me lembro agora Quais são os nomes Que concordam Sérgio E Ronaldo Granato Pois é Mas qual deles Que é ligado a Ronaldo Granato Então Se ele ganhar A torcida não vai acreditar E não vai Porque Nesse contexto todo Que a gente fala aqui Está todo mundo Sem dinheiro Entendeu? Então se não acreditar No projeto do clube Como é que o cara Vai pagar o sócio? E o grande problema É difícil O núcleo administrativo Que está tocando o cruzeiro Nesse período Do afastamento Do afastamento Do afastamento Do como é que chamava? Wagner Pires Pires E vem Transitoriamente Cuidando as coisas do cruzeiro Parece que as dívidas Da FIFA Que também Estava pesando Eles conseguiram Um parcelamento Diretamente Com os clubes Que iriam A FIFA Pedir a retirada Parece que ficou só o caso William Para ser resolvido É Isso já é um bom sinal Bom sinal Porque Se o cruzeiro Tivesse essa punição Da FIFA Tem até o risco De ir para a série C É Perder três pontos Então nossa Imaginou um time Como um cruzeiro Cair para a série C Eu acho assim Wesley Cair da forma que foi É que é o vergonhoso Cair dentro de campo Jogendo bola Faz parte do contexto Sim O cruzeiro Não foi o primeiro Nem vai ser o último Mas Corpo mole No certo Teve Ah Wesley É difícil A gente julgar Acho que a questão financeira Falou mais alto Eu acho que é difícil Julgar pela cabeça dos outros Deixa eu pegar aqui um exemplo O Samuel Rosa Vocalista do Skank Outro dia ele estava comentando Sobre essa questão do cruzeiro Ele tomou o caso dele como exemplo Skank é uma banda conceituada No Brasil inteiro Altíssimo nível A gente não vai entrar nesse mérito aí Mas ele falou o seguinte Que ele financeiramente Está resolvido Está resolvido Hoje ele continua cantando Em respeito ao público dele Em respeito ao nome que ele adquiriu Eu se eu estivesse no lugar do Thiago Neves Do Fred Edilson Outros Esses caras tem dinheiro demais Cara Se eles realmente tiveram efeito corpo mole Eu acho que eles tomaram uma atitude muito errada Porque já estão estabelecidos na vida Filhos tem dinheiro demais Para a vida inteira também Se foi o corpo mole Eu acho que eles erraram muito Muito Eu sinceramente pensando dessa forma Eu prefiro acreditar que Talvez racha interno Atraso de pagamento Tenha mexido Mas vontade de deixar o cruzeiro Naquela situação Acho que não foi não Foi não Eu acho que foi todo um contexto Que fez com que As coisas não acontecessem E o campeonato foi passando E outra coisa também Não é só com o cruzeiro O que aconteceu isso Quando está no décimo jogo Você pensa assim Ah tem mais 28 ainda Aí acontecem 15 jogos Aí você pensa Ah mas tem mais tantos ainda Então você vai sempre Protelando aquilo Protelando Protelando E quando chega no final Você já começa Caramba Faltam 5 jogos Está difícil Está difícil Aí começa a vir o nervosismo Começa a vir o desespero Entendendo Então acho que Corpo mole mesmo Não teve não O seu pensamento Na sua análise Você acha que vai Mesmo com a Croll A empresa Fazendo esse levantamento Vai acontecer punições Ou Luciano Olha é uma questão Muito complexa Porque eu não entendo Nada de justiça A não ser que tipo De punição Pode haver Para Para os ex-dirigentes Itair Machado Wagner Pires Entre outros Serginho Que conseguiu Na justiça O direito de votar Eu teria vergonha na cara Vergonha Não dá Não dá Então Wesley Mas o Cruzeiro Tem uma esperança aí De que com esse laudo Que aliás Vai ser entregue Ao Ministério Público Tem um seguro aí também 20 milhões É 20 milhões É um dinheiro Que pode entrar E dar uma aliviada Na folha do Cruzeiro É verdade Na situação econômica do Cruzeiro Na volta do intervalo comercial Luciano Duarte Vai falar de Atlético Vai falar um pouquinho De América E entre outros assuntos No último bloco Do programa Espaço Aberto Até já Muito bem De volta com o último bloco Do programa Espaço Aberto Luciano Duarte Atlético Mineiro Pois é Clube Atlético Mineiro Que está numa expectativa agora Aliás A galera do Atlético Está toda Rindo à toa Que passou o jogo ontem Libertadores Domingo é o Cruzeiro Esporte Cristal Ah é? É Libertadores 97 97 Eu estava lá Eu estava lá Também estava Porque goleiro pegou demais Não lembro o nome dele Não lembro O goleiro do Esporte Cristal Mas a defesa do jogo Foi a do Dida Foi a do Dida Mas você vai ver Domingo você vai ver O tanto que ele pegou O goleiro do Cristal Inclusive Voltando a falar Sobre o Atlético O Vanilson do Carmo Vá Vá do Carmo Lá de Acaiaca Ele colocou no Facebook dele Que ficou tão emocionado ontem Com a reprise daquele jogo Quanto naquela noite de 2013 O Atlético Seguiu Eu até entendo Esse prazer Em ver o jogo de novo Porque realmente Foi uma conquista histórica Não pelo título Que é um título Realmente muito importante Começado pelo Atlético Durante anos Mas a campanha Toda do Atlético Foi uma campanha Realmente muito emocionante A gente não pode esquecer Daquele pênalti Defendido com a perna Pelo Vitor Do Riascos Do Riascos No fim do jogo A torcida Na hora do pênalti Muita gente foi embora E de repente A galera volta Assim e tal Então eu até imagino O torcedor atleticano Ontem Que realmente Deve ter tido uma emoção Passou aquele filme de novo E agora Falando sobre o time atual O Atlético Que dispensou Dez atletas Entre dispensas E empréstimos O Sampaoli chegou Gosta do Sampaoli Eu acho que ele é um técnico Realmente Que tem uma proposta De jogo Muito diferente Do que o que a gente Está acostumado Estou acostumado a ver E pegando o time do Santos Que ele estava no ano passado Também sem grandes nomes Com jogadores da base Ele conseguiu fazer o Santos Jogar muita bola A ponto de ser vice campeão O problema Para o Santos Naquela ocasião É que tinha o Flamengo Com um elenco muito caro Excelentes jogadores Com um técnico europeu Com muito dinheiro para gastar E no momento mágico Aí não deu para o Santos Não deu Mas aí ficou Para o torcedor do Atlético Aquela imagem Do futebol jogado Pelo Santos No ano passado É isso É que o torcedor do Atlético Quer hoje Do técnico Agora ele chegou Fez a sua avaliação Do elenco Dispensou ali Sete atletas Emprestou uns Três ou quatro E agora o Alexandre Matos Com o conhecimento De mercado que tem Ele vai tentar Buscar a medida Do possível No mercado Os jogadores Eu acho que talvez O Atlético Passe encontrar um pouco De dificuldade Porque o mercado Está muito inflacionado Quem tem jogador bom Não vai ser De parada Entendeu? Principalmente Para o Atlético Que tem a intenção De brigar na cabeça Por tudo agora E não vai trazer O Sampaoli Para ser décimo No campeonato Ele vai trazer Para no mínimo No mínimo E para a Copa Libertadores Com certeza Entendeu? Então é preciso Ter um elenco bom Então por exemplo Você pega aí Tinos de ponta São Paulo Corinthians Flamengo Esses caras Esses times Não vão pegar Os jogadores bons Que tem E fortalecer Um potencial rival Então eu acho Que o Atlético Pode encontrar Um pouco de dificuldade Nesse ponto aí Por outro lado O Atlético Hoje é um time Atrativo Está prometendo Ser um time Que vai brigar Por tudo Isso torna O Atlético Hoje um time Muito atrativo Porque o jogador Quer o que? Ele quer brigar Por título Ele quer Contratos bons Ele quer aparecer Entendeu? E administrativamente O Atlético Parece estar bem O presidente Faz um bom trabalho Pagando dívidas Apesar de que Na semana passada Apareceu um débito Uma conta também Do Maxwell Mas assim Parece que As coisas no Atlético Estão sob controle A diretora do Atlético Está conseguindo Administrar bem E tal E tem até o exemplo Do Cruzeiro Agora ao lado Sinceramente Se o Atlético Começar A meter os pés Pelas mãos Tendo o maior rival Como exemplo Negativo Do lado dele Não pode Não pode Então acho que o Atlético Vai fazer um trabalho Vai tentar fazer um trabalho Que a gente não sabe Como é que vai ser O futebol brasileiro Depois da pandemia Já teve que reduzir O salário dos jogadores Já 25% Mas isso não é demérito Para o Atlético Porque o Flamengo Também teve que Cortar salário Dos jogadores O Palmeiras Que é um outro time Que aparentemente Tem bala na agulha Então Realinhar A coisa hoje É diferente Na verdade Não é só por causa Dessa crise agora Mas o que o jogador De futebol Ganha no Brasil É um absurdo Você vai pagar 1 milhão e 500 Gabigol Tudo bem Fez gols importantes Gol de título De Copa Libertadores Não suporta E não aguenta pagar Não aguenta É muito Conversando com algumas pessoas Não sou o dono Da razão Mas a gente tem que pensar No contexto Sem querer sair Do assunto Atlético Mas para dar um exemplo Eu gostaria de saber Até quando o Flamengo Vai ter essa bala Na agulha toda Porque não é todo ano Que vai revelar um Vinícius Júnior Um Paquetá Tem essa briga com a Globo Que eu acho que a longo prazo Pode ser ruim Para ele Tudo bem Que o Flamengo Tem outras rendas É a maior torcida do Brasil Talvez seja um time Financeiramente Melhor Melhor hoje no Brasil Disparado Palmeiras também Não consegue aproximar O Flamengo Mas é tudo questão Da gente entender Como é que vai ser o futebol É tudo diferente É tudo diferente Luciano Para o Flamengo Patrocina é diferente Turcida é diferente Eu não vou lembrar agora O patrocinador em comum Dos quatro grandes Lá do Rio de Janeiro Flamengo Vasco Fluminense E Botafogo Botafogo Eram mesmo Para os quatro clubes Começou a pandemia Ele saiu dos quatro clubes Eu não sei quanto investi Agora Não me lembro O Royal Azeite O Royal Alguma coisa assim Eu não lembro Mas enfim Os clubes já começaram A ter um prejuízo com isso Entendeu Então acho que O futebol após a pandemia Vai ser outra realidade Vai ser outra realidade Os jogadores vão ter que Se adequar Vão ter que entender Entendeu Que a situação é outra Muitas empresas importantes Estão fechando as portas também Tendo que dispensar muita gente Então acho que o contexto do futebol Vai ser muito diferente Daqui a um tempo O elenco do Atlético Hoje Te agrada? Está muito cedo ainda Porque O elenco anterior Do Atlético Antes dessa parada Não dava para brigar Com o Flamengo Não dava para brigar Com o Palmeiras O São Paulo Também estava Numa ascensão Na qualidade do seu futebol O Grêmio A gente não pode esquecer O Internacional Também estava apresentando Um bom futebol Antes dessa parada Então o elenco anterior Do Atlético Na minha opinião Ressaltando o que? Futebol é dentro de campo Mas se a gente for analisar Só o elenco Aquele elenco anterior Do Atlético Para brigar Para ficar no grupo Dos 4 ou 5 ali Teoricamente Não teria como Mas com essa parada O Alexandre Matos Se tem um lado bom Dessa parada É que o Alexandre Matos Está tendo um tempo Wesley Para poder pensar Até no mercado Nosso Jogadores de qualidade Na Série B Por esse lado Essa parada Tem sido boa Boa Entendeu? Então ele é um cara Conceituado no mercado Ele tem uma visão de mercado Conhece muita gente No mundo de futebol Então ele conhece Muitas pessoas Os olheiros do futebol Muitos deles Pelo Brasil afora Então esses podem Indicar a ele Bons jogadores Para o Atlético Então essa parada Para o Atlético Pode ser boa Por causa disso Agora O elenco antigo Do Atlético Antes dessa parada Eu acho que não daria conta Para enfrentar de igual Para igual Esses times não Agora após a parada Muita coisa pode Agora está Uma polêmica danada Com o Casares Casares parece que eu li também Que o empresário dele falou Eu li só a manchete Ele é polêmico Ele é polêmico Deu uma declaração Há poucos dias Tinha vontade De jogar no Corinthians É o jogador Quando fala isso É porque Ele não quer ficar É difícil E você insistir É pior Parece que está Meio que cavando A saída dele Com certeza O Arrascaeta Foi o grande exemplo Do Cruzeiro Falou que não queria ficar E acabou saindo Da pior forma possível Então acho que o Casares O Casares É um cara que é o seguinte Não sei se o torcedor atleticano Concorda com esse ponto De vista meu O Casares é um cara Que a qualidade técnica dele Muito boa Ninguém discute O dia que ele está inspirado Acabou Acabou Ele resolve o jogo Ele faz gol Dá dribles Toca Deixa o companheiro Na cara do gol Só que é um jogador Cheio de altos e baixos Ele faz um Dois jogos boas Aí na hora que a torcida Do Atlético Eu acho que o cara vai Ele cai Ele Entendeu Então eu acho que É um cara que não vou discutir A qualidade dele Mas nunca Apresentou aquela estabilidade No Atlético Que o torcedor atleticano esperava América Mineiro É um clube Bem estruturado também É um clube bem estruturado O América que estava fazendo Um bom trabalho nessa parada Estava jogando um bom futebol Tendo o Lisca Campeonato Mineiro Tendo o Lisca como Técnico Como técnico Essa parada foi ruim Para o América Que é um time Que estava em ascensão Em que se pese A qualidade do Campeonato Mineiro É que você tem ali Cruzeiro Atlético Um pouco mais abaixo O América Mas o América Não estava devendo nada Para Cruzeiro E Atlético Entendeu E tendo ali um Lisca Um cara com passagens Pelo Internacional Ceará Já tirou o Ceará De um rebaixamento De uma forma histórica Então um cara Que tem um conhecimento Uma experiência Já no mercado E pegando um time Estruturado É o América Sem tanta obrigação Ele estava apresentando Um bom futebol E o planejamento Do América Era o que? Disputar bem a Série B Para tentar voltar A Série A Do ano que vem Já com a possibilidade De se manter Se manter Falar que o América Quer entrar na Série A De cara Para buscar uma vaga Na Libertadores O título nem pensar É demagogia É lógico Tem que ser franco Entendeu? Mas pelo menos Se manter Para melhorar Como é que fala? Para melhorar O dinheiro Que entra O patrocínio Então isso é importante Para o América Essa parada Para o América Não foi boa não Beleza Luciano Futebol Internacional Para a gente encerrar Futebol Internacional O campeonato alemão Voltou Final de semana Cheio de regras Jogadores Tendo que usar máscaras Jogadores do banco Os jogadores Não podem se abraçarem Na hora do gol Apesar de ter uma quebra Teve Mas aquele ali Foi porque Foi um jogador brasileiro Que acabou fazendo um golaço Me foge agora o nome dele Ele é até jogador de base Da seleção brasileira E o cara é inteligente O cara fala cinco línguas Um cara novo Já fala cinco línguas E foi um golaço Pegou a bola No lado esquerdo Próximo à linha de lado E foi levando O marcador Foi levando Até que chegou na pequena área Deu um tapa de lado E fez um golaço Aí foi tanta emoção Que o pessoal não conseguiu Seguir o protocolo A gente até entende Entendeu? Mas não vai haver Um tipo de multa De punição Porque aquilo não era Uma obrigação Aquilo era uma recomendação Então não vai ser punido Nem ele E nem os outros atletas O pós-pandemia também Do futebol europeu Internacional Vai ser complicado também Sim Eu li também Todas as questões Financeira Tudo Eu li também Que os jogadores Da Roma Eles vão abrir mão Do salário Porque estão entendendo Que o time Toda a Itália De modo geral Sofreu Com isso Então o BAC Financeiro Inclusive Lendo as notícias Internacionais O campeonato italiano Tem a expectativa De voltar Em meados de junho Talvez lá pelo dia 18 Entendeu? Mas não tem nada certo ainda Vai depender do que acontecer Lá na Itália O campeonato alemão A gente estava falando Voltou no final de semana O campeonato inglês Também está naquela expectativa De poder voltar Voltar Ainda não tem data certa Tem todo um protocolo ainda Que está sendo estabelecido Entre os clubes E a entidade que cuida Do futebol A Premier League Então vamos aguardar O futebol internacional Luciano Que pena Chegamos ao final do programa Mas você vai retornar Mais vezes Vamos aí Alinhavar o programa De esportes Aqui na TV do K E eu quero te agradecer A sua presença hoje Aqui no programa Espaço Aberto Eu que tenho que agradecer A oportunidade De estar aqui Poder conversar Com o telespectador TV do K Como eu falei Há muito tempo Que eu não vim aqui E é sempre bom Estar ao seu lado Um cara que eu respeito Para caramba Estamos juntos A gente se deu muito bem Nessa Sempre Então é lógico De vez em quando Mas isso faz parte do jogo Faz parte do jogo Mas isso aí acontece Faz parte do jogo Entendeu? Foi um prazer estar aqui E a hora que você quiser Se precisar A gente está aqui Vamos juntos Programa esporte A gente vai se esperar Passar isso aí Vamos desenvolver Sentar E conversar Desenvolver um projeto legal Para levar um programa De qualidade Com informação Para o ouvinte Ou melhor ouvinte Eu penso que estou no rádio Telespectador Telespectador Para que a gente possa Levar um programa De qualidade E conteúdo Que é o que o telespectador Quer Com certeza Obrigadão Tá Luciano? Com nada Um abraço Até a próxima Boa noite gente Meu entrevistado de hoje É o cara É o fera Da Rádio Líder FM Montanheza AM Luciano Duarte Aquele abraço Eu volto na próxima segunda-feira Se Deus assim nos permitir Tchau Ótima semana Wesley Moreira